Agora que já passei uma dica boa do WIF pra vocês, então agora a gente vai dar continuidade aqui. Bom, pessoal, a gente já tem então aqui produtos de nota fiscal, que eu ainda tinha ensinado no primeiro DVD, né? Já implementamos aqui controle de parcelas, que ficou, acho que ficou assim, muito bacana, né? Só que é importante, além de ter esse controle aqui, você conseguir imprimir também uma duplicata bancária, ou um recibo, ou uma duplicata comum, ou um contrato, alguma coisa assim. Então, é o que a gente vai fazer agora, tá ok? Então, vamos clicar com o botão direito aqui, vamos criar uma nova página, vamos dar um F11, e vamos dar o nome de Impressão, tá? Impressão, certo? Então, nesse Impressão aqui, pessoal, deixa eu ver aqui uma coisinha, Então, nessa Impressão aqui, a gente irá colocar tudo que for relacionado à Impressão, desde imprimir a nota permissória, imprimir a duplicata, gerar um arquivo texto, enfim, é o que a gente vai começar a implementar agora. Vamos ver o que a gente poderia imprimir primeiro aqui. Vamos optar por, por exemplo, aí, vamos imprimir a... Deixa eu voltar aqui, vou pegar um botão aqui. Vamos imprimir, então, pessoal. Deixa eu ver aqui o que a gente podia imprimir primeiro. Uma nota permissória, por exemplo, da parcela atual, por exemplo. Então, vamos botar aqui, nota promissória da parcela selecionada, por exemplo. Vamos supor, vamos começar com isso aqui. E aí, a gente pode evoluir para outras situações, né, pessoal. Vamos aumentar aqui. Então, nota permissória da parcela selecionada, tá ok? Então, como é que a gente faz para imprimir uma nota permissória da parcela em questão? Vamos supor que eu estou aqui na parcela 2, por exemplo, eu quero imprimir uma nota permissória daquilo. Claro, depois eu mostro para vocês como fazer para imprimir... Ah, eu quero imprimir todas, por exemplo. Não tem problema nenhum, tá ok? Então, vamos dar dois cliques aqui. Para você, então, imprimir diretamente, então, na saída da impressora, ou gerar um arquivo, tanto faz, você vai ter que inserir, então, uma cláusula aqui, printers, tá, então, printers, tá. Inseriu o printers aqui, vamos criar agora, então, um arquivo tipo texto, tá, que a gente vai jogar todos esses dados para dentro desse arquivo, e depois desse arquivo a gente pode imprimir ele, ou gerar, então, um arquivo texto dele. Então, vamos botar aqui, sei lá, arquivo da impressão. Ficou meio grande, né? Então, arqimpress, tá, do tipo text file, porque é um arquivo texto, tá certo? Que esse arquivo texto, a gente depois poderá optar se a gente quer direcionar direto para a saída da porta da impressora, ou se a gente quer, então, gerar um arquivo normal, um arquivo texto deste camarada aqui. Então, agora vamos voltar para cá, vamos dar um F12. Bom, eu tenho aqui, a princípio, duas opções. Ou direciono para um arquivo texto e gero o txt, ou direciono, então, esse arquivo direto na saída da impressora. Então, quando tu clicar, ele vai, vai estar imprimindo, tá, ok? Se for matricial, vai fazer esse barulho, né? Se não, não. Claro, né? Tá louco. Bom, então, é o seguinte, ó, assign. Então, se tu quer direcionar direto na saída da impressora, então, assign.prn, e tu vai pegar o nome daquele arquivo que a gente criou aqui em cima, tá, que é o arquivo arc-impress, tá certo? Então, esse arquivo aqui. Então, se tu quer direto na porta da impressora, tu vai fazer dessa forma aqui, então, é o arc-impress, tá ok? Então, até vou botar aqui do lado. Direciona para a saída da impressora, tá ok? Até eu vou desmarcar, por enquanto, porque, como eu tô fazendo vídeo-aula aqui, por enquanto eu vou girar só a hora que eu vou texto, e depois a gente pode fazer também, de repente eu vou ver se eu pego o filmador e faço na impressão, direta na saída da impressora, para mostrar para vocês que isso aqui funciona, e funciona mesmo, isso aqui é barbado, tá ok? Então, agora eu vou fazer, vou direcionar para um arquivo texto, para vocês verem que isso aqui vai funcionar. Arquivo texto é assign.file. Então, vamos gerar um arquivo de texto. Primeiramente, você deverá informar, então, qual que é o arquivo, é esse arc-impressão aqui, certo? E depois, pessoal, quando eu uso o assign.file, eu preciso especificar, então, o caminho aonde eu quero que ele grave. Então, eu quero que ele grave, aqui no meu programa, aqui, vamos gravar, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos gravar dentro de banco de dados, tá, só para ficar assim, ó, como é uma informação, vamos gravar ele aqui dentro. Então, vou dar um Ctrl-C aqui, e vamos vir aqui, ó, muito bem, vamos gravar ele, então, aqui dentro, tá ok? Vamos, e vamos dar que nome para isso aqui, pessoal? Opa, que nome vamos dar para ele? Ó, desculpa. Vamos usar o nome de, sei lá, duplicata, duplicata, pode ser? .txt, ah, bem vagabundinho esse nome aqui, sem pensar muito, muito bem. Pessoal, dessa forma, estarei direcionando para um arquivo texto. agora, eu vou precisar definir, então, pessoal, a fonte e o tamanho. Então, para isso, eu tenho printer.canvas.fonte.name, opa, é fonte.name, ou seja, que fonte que eu vou usar, certo? Então, aqui, tu pode definir todas as fontes que tu queira usar. Por exemplo, eu vou botar aqui, o courier new, por exemplo, né, que é, ele é bastante usado quando, você usa arquivos texto, né, quando tu imprime direto na impressora. Então, definir, então, courier new, tá, para o nome da fonte, tá, o tipo da fonte. E vou escolher também aqui, ó, printer.canvas.fonte.size, para a gente definir o tamanho, certo? Então, tu pode manipular, pessoal, o tamanho do que você vai imprimir. Claro, que para gerar o arquivo texto, ele, no bloco de notas, vai ficar tudo o mesmo tamanho. Mas, por exemplo, se colocar 12 e mandar imprimir lá na tua impressora matricial, ou na tua jato de tinta, ou na laser, então, ele vai imprimir, exatamente, como está aqui. tu tem um título, tu quer imprimir maior, né, e tal, tu se pode manipular tudo por aqui. Então, pessoal, com isso aqui, a gente já deu o nosso pontapé inicial, para que a gente possa, então, imprimir isso aqui, gerar um arquivo texto, ou imprimir diretamente na saída da impressora. Vocês viram que no meu primeiro DVD, eu ensinei a usar o Quick Report, né, para a impressão, a gente não viu nada de impressão no braço. E agora, tanto é que eu nem me preocupei em mostrar o Quick Report, eu vou mostrar ainda alguma coisa mais avançada dele, porque, a princípio, vocês já conhecem, né, tanto para os que compraram o DVD, quanto para os que não compraram, mas já sabiam programar em Delphi. Então, por isso, a gente está já nos partes mais avançadas, tá ok? Então, na próxima vídeo-aula, a gente vai continuar, porque agora tem muita coisa para a gente ver pela frente, igual eu não vou conseguir terminar nessa aqui. Então, eu quero ver se eu consigo iniciar a próxima, e se não terminar, pelo menos, dar toda a base, então, na próxima vídeo-aula, então, para imprimir essa duplicata, tá ok? Um abraço, até a próxima, tchau!